Louvado seja Deus! Aleluia! Olha aí, gente! Que coisa bonita aqui, ó! Glória a Deus! Resistindo aqui pra você, aqui, ó! Esse momento maravilhoso! Tô nas redes do meu picolé! Mas aí, já gravei uma mensagem! Aí subi aqui, esse montezinho aqui, ó! Só pra mostrar pra vocês, ali fica o Porto do Percém, gente! O Porto de Deus maravilhoso! É o mar! Certo! E mostrando pra vocês aqui, ó! Que maravilha! Que coisa linda, né? Olha aí, ó! Olha que coisa linda! Ah, está a minha moto lá embaixo! Não sei se dá pra vocês irem daqui! Vou puxar aqui o zoom! Aí está ela, ó! Tá longe, ó! Olha que maravilha! Aí, ó! Que coisa linda! Cantar aqui uns dois ou três louvores pra nós descer! Amém? Glória a Deus!